Aí está meu caminho, até a churrasqueira Ok, fazer um churrasco na América tem que fazer assim Daqui a pouco vem a carne aí E a neve só está nessa altura da parede aí Acima da mesa E o vento está pegando Sal bonito Esse troço é pela carne Churrasco mineiro estilo americano E aí E aí